Ações permanentes de fiscalização e de apreensão de produtos sem procedência estão sendo feitas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em Porto Alegre. O objetivo é coibir qualquer tipo de atividade irregular no comércio de ambulantes, principalmente na região do centro. Nesta semana foram apreendidos vários produtos, como óculos, relógios, equipamentos eletrônicos e outros. Primeiro que são produtos que não têm autorização para serem comercializados da forma como estavam sendo ou pelas pessoas que estavam comercializando. O processo de licenciamento é um processo bastante simples, mas ele tem regras. Não é simplesmente eu desejo vender, posso sair vendendo e o que eu bem quero é do jeito que desejo. Existe uma questão muito vinculada à questão da proteção ao consumidor, da questão da legalidade do produto, da proteção à saúde, à higiene. De acordo com o coordenador da equipe de fiscalização, a pessoa que quiser trabalhar como ambulante tem a possibilidade de se licenciar. Ela pode fazer de forma legalizada, não é necessariamente onde ela deseja. Isso é uma coisa. Nem todo produto, nem todo local é permitido. Mas a gente licencia ambulantes novos todos os dias. Como é que para os outros tem? Esses, na verdade, eles não querem se legalizar, porque eles estão em um local que talvez tenha um movimento um pouco maior, ou eles teriam que se enquadrar em algumas regras e talvez fossem perder um pouco de venda. Existem regras e as regras têm que ser seguidas por todos. Mas para quem depende deste trabalho, ações como essa são uma preocupação constante. O ambulante Paulo Flores, de 60 anos, atua neste comércio há pelo menos 50 anos. E hoje, quando a fiscalização bateu, ele perdeu toda a sua mercadoria. Vieram tudo aqui, pegaram a nossa mercadoria, eles tivemos que correr, eu aqui. Vou te mostrar, não sei se não, sou uma pessoa idosa, tenho problema na perna, trabalho, vou sobreviver, sou viúvo. Eu moro na casa daquela senhora lá, sabe? Então, quer dizer, tem cabimento, eu estou correndo. Aí o carro quase me pegou, eu e meus colegas de trabalho. Quem é cliente defende a venda dos produtos pelo preço e a comodidade. Eventualmente, eu venho e compro aí. Quando eu não quero caminhar muito, eu venho e compro. É mais barato? É mais barato que no supermercado. É mais barato. Vale a pena? Os produtos que eu estou levando, valem. Não tem problema nenhum. O produto é o mesmo, é a mesma qualidade? Para mim, é a mesma coisa que no supermercado. Só que no supermercado é 8 pila, aí é 2 reais um tomate. Eu costumo comprar aqui porque a mercadoria é boa de qualidade, tem preço bom, entendeu? E fica mais fácil. Está no trajeto, no caminho de casa, não preciso parar em mercado nenhum. Já fica no meu caminho, então eu passo aqui e compro deles. E adoro comprar deles, hein? E peço que a SMIC não tire mais eles daqui. Tchau, 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 tchau.